Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim testar aqui com vocês uma técnica coreana que eu pesquisei na internet, eu achei muito legal e eu pensei assim, por que não fazer e ver se realmente essas técnicas das coreanas funcionam? Bom, a técnica dela diz que essa limpeza profunda na sua pele ela vai deixar a sua pele radiante e deixar a sua pele totalmente limpa e com seus poros totalmente limpos Bom, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu vim aqui testar juntamente com vocês Meus amores, vocês estão chegando agora deixa o seu gostei que é muito importante aqui no canal pra mim estar continuando, fazendo sempre vídeos e sempre estar vindo aqui compartilhar com vocês as minhas experiências que vocês sempre estão pedindo então deixa o seu gostei que é muito importante se inscreva aqui no canal junto com o sininho, deixa ativado e deixa o seu comentário e compartilhe nas redes sociais pra outras pessoas também estar vendo aqui o canal Flor do Oriente e vendo as dicas de beleza também Bom, como que você vai fazer essa técnica? Eu achei assim uma técnica muito legal, muito legal mesmo O que você vai precisar? Vai precisar de um sabonete facial, né? Eu vou usar esse aqui que é o meu favorito que é o Perfect Whip da Seca Gente, eu amo esse sabonete ele limpa muito bem a pele e ele é daqui do Japão, tá? É um produto muito vendido que deixa realmente qualquer pele maravilhosa e no vídeo que eu vi elas estão usando esse sabonete Bom, gente, ele já é maravilhoso então vamos ver a reação E além dele deixar a sua pele extra limpa ela vai deixar a sua pele muito hidratada com uma consistência de pele de bebê Por que vai ser uma pele de bebê? Porque você vai ter que usar, meus amores o Jonsu Talco Sim, Talco, o Jonsu E o Talco ele é sempre muito bem-vindo em algumas receitinhas caseiras que eu gosto muito de fazer Então na minha casa nunca pode ficar sem esse vidro de Talco aqui, tá bom? Então você também vai utilizar Eu tenho aqui no Japão que chama Awaur Esse potezinho pra você fazer espuma de beleza Aquela espuma pra limpar toda a sua pele Esse meu aqui não é do Dyson mas também tem no Dyson pra vender Mas se você tiver no Brasil e você não tiver você pode estar usando um mix pra fazer toda essa mistura que vai dar super certo, tá? Então você vai precisar do seu potinho aqui de fazer água Eu coloquei aqui 40ml de água mas pode ser menos, tá? Um pouco menos Então você vai colocar água e também no potinho Aí aqui você vai acrescentar opa, uma colher de Talco Coloquei uma colherzinha de sobremesa, tá? Porque eu achei que uma colher grande é muito, né? Vamos ver também a consistência da espuma de beleza que vai criar Eu espero que essa espuma seja muito, muito boa bem densa pra gente ver mesmo E aí você vai precisar do sabonete facial Eu vou colocar aqui só esse aqui, ó Só esse aqui mesmo Não tem necessidade de mais Na verdade aqui no Japão nós usamos esses potinhos justamente pra economizar e você fazer uma boa espuma de beleza aquela espuma bem densa, tá? Então aí você vai colocar aqui a sua tampinha Eu sei que muitos de vocês vão ficar loucas querendo um potinho desse, né meninas? Mas agora vamos fazer a mistura e ver como que vai ficar essa espuma Então eu vou segurar bem forte aqui porque vai me dar trabalho geralmente eu faço isso em cima de uma mesa Ó, aí eu vou estar criando a espuma, tá? Eu coloquei água gelada mas não há necessidade Ó, a espuma já tá praticamente pronta Eu gosto de bater um pouquinho mais Elas costumam ser maravilhoso, né? Olha! Nossa! Que linda, gente! Olha aqui essa espuma Olha! Uau! Parece um chantilly Que maravilhosa! Essa espuma Gostei muito dela Eu já estou acostumada a usar essas espumas, gente Olha isso Olha! Que espuma É... É... Fica sempre assim, tá? É... Por isso que esses potinhos eles são bem econômicos porque com pouco sabonete facial você já consegue fazer toda essa espuma densa Olha! Uau! Que espuma maravilhosa! Nossa! Olha, gente! Que lindo que fica! Vai fazer... Hum! E o cheiro? Nossa! Nossa! Que cheiro maravilhoso! É aquele cheirinho de talco Que coisa... Olha só! Maravilhosa! Olha! A espuma realmente me surpreendeu! Uau! Eu não estou vendo nada! Como é que... Gente! Socorro! Eu não estou vendo... Nudo! O negócio é por isso que eu estou aumentando! Gente! Socorro! Tudo no meu olho! Olha! Eu estou derrubando! Senhor da glória! Que isso! Mas olha! Acho que ficou até bonito, né? Não consigo nem falar que está dentro da minha boca Olha aqui! Gente! Olha! Eu vou lavar isso aqui E já volto! Caiu tudo aqui no chão! Vocês viram que eu... Entro até dentro do meu nariz e da minha boca! Mas eu gostei muito da espuma! Gente! A pele fica bem, bem, bem hidratada! Como se você tivesse passado um óleo de coco no rosto, sabe? Tem espuma até dentro do meu ouvido! Mas vamos lá enxugar o rosto! Para ver como que eu vou achar! Eu fui inventar de mexer numa espinha que começou a nascer aqui e a bichinha velha ficou muito vermelha! Olha! Nossa! A pele fica muito macia, gente! Vocês não têm noção! E bem hidratada, sabe? E você vê assim um brilho Que... Parece que você passou óleo de coco no seu rosto! E olha! Eu notei assim que o meu rosto clareou bastante! Bastante mesmo! Nos poros! Eu estou achando que também aqui em cima do meu nariz Eu estou achando que está muito, muito claro! Olha, gente! Aqui eu não sei se vocês conseguem ver como eu estou vendo! Mas realmente eu achei muito bom! Eu gostei bastante! A pele está muito, muito hidratada! Assim, impressionante! Sabe? E eu gostei da ideia! Eu acho assim que realmente... É... Deixou uma pele radiante! Porque eu estou vendo a minha pele bem clara! Aqui no meu nariz, onde você tem aqueles pontinhos negros! Você vê que o meu pelo menos... Eu tenho um pouco, mas os poucos que eu tenho... Eu estou vendo que está bem claro! Eu acho que clareou bastante o meu rosto! Até ao ponto da minha espinha que está bem visível! Né? E eu acho assim que realmente limpou bem! Bem mesmo a minha pele! Gostei muito! Aprovei! Super aprovei! Então eu quero que vocês testem aí na casa de vocês! Pegue o talco do nenê! Faça aí! Se você não tem um potinho desse... Bata no liquidificador! Bata com um batedeiro! Qualquer coisa! E faz o teste! Que eu tenho certeza que vocês vão gostar! Bom, gente! O teste de hoje foi esse! Tem os dicas de beleza da Coreia! Para deixar a sua pele super radiante! Bem clara! E revitalizada! Bom, eu acho que revitalizou mesmo, né? Gostei muito, muito, muito da dica! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixe seu comentário aqui! Principalmente se você for fazer ou se você fez! Traz aqui! Deixe seu comentário que eu quero saber o que você achou! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!